Sabe, Lázare, Sabe, Sabe, Lícius e Feliz Sabe, Lázare, Sabe, Sabe, Lícius e Feliz Sabe, Lázare, Sabe, Lícius e Feliz Sabe, Lícius e Feliz Está-me, Lázare, está-me Está-me, Jesus, e feliz Está-me, Lázare, está-me Está-me, Jesus, e feliz Vou para comer o baixo, e isso está Reco-te hoje, deixou-me, Jesus, e o sal Você, e pagodára, meu Deus, e sim Lázare, está-me Está-me, Lázare Está-me, Jesus, e feliz Está-me, Lázare Está-me, Jesus, e feliz E Lázare, está-me, e feliz Está-me, Jesus, e feliz